E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch de dinheiro no GTA Online. Solo! Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal. É, na realidade, um método exclusivo do canal Hunters Club, mas lógico, todo mundo pode fazer, não tem problema nenhum. Eu falo que é exclusivo porque são dois serviços que eu criei para vocês. Dois serviços. Eu criei, lógico, no PlayStation 4, no PlayStation 5, porém, para o pessoal do Xbox One, para o pessoal do PC, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui outros métodos. Outros métodos, porém, não criados por mim, mas que vocês vão poder fazer utilizando as dicas que eu vou passar aqui. Combinado? Utilizando as dicas que eu vou passar aqui. Fechou? Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Outra coisa muito importante é o seguinte. Nesse método, você não precisa ter absolutamente nada, pessoal. Absolutamente nada. Não precisa ter nenhuma instalação, pode ser iniciante, pode estar começando agora, ou não. Pode ser um jogador que já tenha as coisas também e não seja iniciante. Tanto faz. Ou seja, é para todo mundo. Então, para fazer isso, você vai precisar adicionar dois serviços. Só que é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, você tem que logar a sua conta lá no Social Clube. Por que tem que logar a conta no Social Clube primeiro? Porque senão os serviços não vão aparecer para você. Primeiro você loga a conta. Antes até mesmo de entrar no GTA, você vai logar a conta no Social Clube. Depois que você logar a conta no Social Clube, aí sim, você vai clicar no link, nos dois links que estão aí embaixo, na descrição, e vai adicionar esses dois serviços para você e vai colocar favoritos. Tem a opção lá. Favorito, você coloca favorito. Depois você vai entrar no jogo. Entra no jogo. Você vai apertar o botão Options. GT Online. Serviços. Jogar serviços. Vai aqui. O meu, no caso, você vai... O meu está no meu serviço, né? No seu caso, você vai aqui. Adicionar a favoritos. Adicionados a favoritos. Vai clicar aqui. E vai até Sobrevivências. Fechou? Então, eu vou aqui nos meus. Você vai em Favoritos. Adicionados a favoritos. E eu vou até Sobrevivências. Chegando em Sobrevivências, se ela não aparecer aqui para você, como não está aparecendo agora, você coloca seta para a direita e vai aparecer aqui. Porque seta para a direita, você vai achando as Sobrevivências que você tem, os serviços que você tem. Pode reparar no canto inferior direito da sua tela, que tem a opção Próxima, que seria a Próxima Página, e a Anterior, que é seta para a direita e seta para a esquerda. Então, são esses dois serviços aqui. HuntersClan MoneyRP e MoneyRankUp. Dois serviços. Esse aqui, HuntersClan MoneyRP, é um serviço que você pode ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, eu vou explicar como. E esse daqui, você pode ganhar menos dinheiro e menos RP, porém, você faz ele mais rápido, para você fazer várias vezes na sequência. Então, os dois têm a sua vantagem. Um, você vai ganhar menos dinheiro fazendo mais rápido, você vai acabar o serviço aqui rapidinho, eu vou fazer isso para mostrar para vocês como que é rápido. E o outro, você vai utilizar um elástico para prender os dois analógicos. Eu vou primeiro nesse aqui, depois eu vou no outro e explico para vocês. Vamos nesse aqui no MoneyRankUp. Nesse serviço, o objetivo é você fazer ele rapidinho. Vai dar mais ou menos a cada 30 segundos, você vai fazer uma rodada, porque tem aquele tempo de espera de 20 segundos para iniciar a próxima rodada. Então, mais ou menos 30 segundos, uma rodada. São 20 rodadas. Então, você vai fazer isso rapidinho, em 10 minutos. Então, para você ganhar 10 minutos, você vai ganhar dinheiro super rápido aqui, dinheiro e RP. Não precisa fazer nenhuma modificação nele. Coloca para jogar. Quer jogar com o amigo? Beleza, os dois vão ganhar. Se tiver mais gente jogando aqui com você, mais dinheiro você vai ganhar. Tá bom, pessoal? Mas como o método é só, dá para você fazer sozinho. Se tiver mais amigos aqui, você vai ganhar mais. Ok? Veja o tempo. Esse tem 20 segundos para iniciar. Então, você pega as armas aqui. Você não precisa ter arma nenhuma, né? Você vai pegar no jogo mesmo. Eu já indico para vocês. Pega RPG. E você vai ficar aqui no centro. Fica de preferência na parte vermelha, porque às vezes você pode cair lá embaixo. Para evitar que você caia lá embaixo, fica aqui. Então, veja. O pessoal vai nascer ali, você vai tirar ali no meio. Veja o RP subindo. Então, esse daqui, você vai fazer ele... Ó, já fez. Vocês viram como foi rápido? Só de RP deu 600 RP, porque são 60 NPCs versus o 10 RP que está dando, né? Então, só aqui são 600 RP. Você viu que rapidinho? Com o amigo, você ganha mais dinheiro. Começou lá. Mesma coisa, ó. Olha como é rápido. Vai tirando ali no meio. Ó, já foi de novo. Mais 60. Mais 600 RP. Somente nas duas primeiras rodadas você vai ganhar o RP. Somente nas duas primeiras rodadas. depois você vai ganhar o RP de finalização. Então, aproximadamente, quando você mata 120... 120... NPCs para você vai parar. Qual é a vantagem? Se você estiver jogando com os amigos, o que você vai fazer? Você vai combinar com os seus amigos duas rodadas para cada um para ganhar os RPs. Duas rodadas para cada um. Por exemplo, eu vou ganhar... Eu vou ganhar 1.200 RPs dentro do serviço. Seu amigo vai ganhar 1.200 RPs o outro vai ganhar 1.200 se tiver 4, o outro 1.200 RPs. Esse vai ser o limite para cada um. Ou seja, vai ser 4.800 RPs mas vai ser dividido para os 4. Depois, vocês vão ganhar o RP de finalização e o dinheiro de finalização. Em 10 minutinhos, você vai ver aí... Vocês vão ver quanto de dinheiro, quanto de RP a gente vai ganhar. Lembrando que no começo a gente ganhou o RP matando NPCs. Ganhou já dentro do serviço 1.200 RPs. Solo. Se você estivesse fazendo com o amigo, cada um ia ganhar 1.200 RPs. 20 anos. Onde? Completou. Vamos ver. Isso fazendo rápido. Fazendo em 10 minutos. 36 mil E mais 2.294 em RP Mais os 1.200 de RP que você ganhou Dentro do serviço Quer repetir? Só clicar aqui para repetir Fechou? Agora nós vamos mostrar O outro serviço, vamos para o outro serviço O outro serviço, o objetivo dele É você fazer demorado Lento, sem pressa Sem ter que fazer nada Lembrando que a Rockstar Está nerfando Muitos serviços, então nesse Caso aqui, para evitar você cair por inatividade Eu recomendo Que mesmo não fazendo nada Você movimente o seu analógico Aproximadamente a cada 8 minutos, para não correr risco Ok? Então você vai lá nos favoritos, eu vou no meu serviço Você vai no adicionados a favoritos E vai clicar Nas sobrevivências Seta para a direita Se ela não aparecer, para você procurar ela aqui E vai no Hunters Clã Mone RP Clica nela Aqui é O objetivo Não é para fazer rápido Se você quiser fazer rápido também É o mesmo sistema Da outra O mesmo sistema O que você vai fazer fazendo o mesmo sistema da outra? Você vai Matar rápido Tem armas dentro do serviço Para que você possa matar Os NPCs rapidamente Agora, se você não quer matar rapidamente Você vai no sistema de demorar Qual é o sistema de demorar? Você vai precisar de um elástico Ou colocar os dois analógicos O seu controle Um em direção do outro Para ficar movimentando a câmera Nessa posição aqui E pronto Vira o controle de cabeça para baixo Não esteja em nenhuma pare Porque pare também dá para cair por inatividade Não esteja com o seu controle conectado Por cabo USB Porque dá também Cair por inatividade Ok? E você vai ficar assim Simplesmente fazendo isso Os inimigos vão vir Até a grade E vão começar a morrer Ok? Isso aqui é para você fazer no modo lento Quer fazer um modo lento Mais rápido Não tão lento Você fica próximo da grade Mas só o fato de você ficar nessa posição aqui Logo que você nasce Pronto O jogo vai fazer tudo sozinho Você não precisa fazer absolutamente nada Lembrando Que muita gente avisou Que por volta dos 13 minutos Estava caindo por inatividade Mesmo colocando o controle para baixo Mesmo colocando o elástico Então Nesse caso Eu vou recomendar para vocês A cada 8, 10 minutos no máximo Está trabalhando? Fazendo algum serviço? Fica de olho na tela aí E de vez em quando Você vai lá e movimenta o seu controle Movimenta ele Para aqui Como eu vou fazer agora Para o jogador O NPC E aí Continua Para quebrar o ritmo Simples assim Para fazer o método mais demorado ainda Como é que você vai fazer? Se afasta da grade Vou até pegar aqui Se você quiser também fazer super rápido Estou coletando Coletando aqui todos Os RPGs Para você fazer Ele mais demorado Você fica longe da grade Você pode ficar aqui Por que ficar longe da grade? Porque nesse caso Eles vão demorar Para vir até a grade Vão morrer lentamente Vai demorar muito Está vendo o tempo ali? Então se você quiser ganhar Muito mais dinheiro Muito, muito, muito Deixa aqui Ninguém morreu ainda Quando for daqui a 8 minutos Você vem e movimenta O seu analógico Você está na primeira onda ainda Você pode fazer cada onda Mais de 8 minutos Aí se você quiser vir aqui Matar todo mundo Falar Poxa, eu fiquei um tempão lá Não morreu ninguém Vem até aqui Sobe em cima aqui Do container E vai atirar lá Eles vão começar a nascer ali E aqui você vai Terminar a rodada Rapidamente Top, né? Sem falar Que você Em vez de vir aqui A cada 8 minutos 10 minutos E movimentar o analógico Para não cair por inatividade O fato de você Só fazer isso Você já movimentou O analógico Você já não vai cair Por inatividade Lembrando Que você vai ganhar Esses RPs aí Nas primeiras duas rodadas Nas demais rodadas A Rockstar nerfou Todos os serviços de RP Então você não vai ganhar Nas outras rodadas O que você vai ganhar RP e dinheiro de finalização Então Matou os carinhas lá? Vem aqui Para o canto Fica girando aqui Cada onda Você pode demorar Imagina Cada onda 10 minutos São 20 ondas Você vai ganhar muito dinheiro Você só tem que lembrar disso De vez em quando Você vem aqui E movimenta analógico Ah, vai movimentar analógico? Aproveita que você vai Movimentar analógico Sobe no container Sobe no container Vai até lá E atira ali Mata os carinhas ali E faz isso Beleza, pessoal? Eu não vou fazer as 20 ondas Desse daqui, não Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Peço que vocês Dêem like no vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Quem não é inscrito No canal ainda Por favor Se inscreva aí Ative o sininho Para receber notificações Dos nossos vídeos E não perder nenhum Lembrando sempre Pessoal Que o like de vocês Ajuda muito Na divulgação do canal Muito obrigado Mesmo Lembrando que Eu estou fazendo Método lento Método lento Você fica longe Da grade Método Rápido Encosta aqui Na grade Encosta na grade Tá vendo? Deixa eles se matarem Sozinhos Você pode cair Num buraco desse Se quiser E ficar girando Aqui Fica próximo Próximo da grade Eles vão se matar Sozinho Então você tem Essas opções Próximo da grade Eles se matam Sozinho Você não precisa Fazer nada Também É mais rápido Longe da grade O que vai acontecer? Você vai Fazer mais demorado Demora mais tempo Para fazer as ondas Demorou mais tempo Para fazer as ondas? Mais dinheiro ERP De finalização Você vai ganhar Passou lá os 8 minutos Você chegou aqui na rodada Eles não morreram ainda Estão ali Vai lá E começa a atirar neles Tá bom? Para você Finalizar a rodada Tá aí pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal Like No vídeo Tchau hein Tchau